Abertura 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 Obrigado. 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 Eu soube, meia Lula, meia Lula e meia Filipe. Na minha piscinação, ela é de selecto minha talent! Como é que a gente deve estar curiosa, associates que ainda não estão no gramado... Neste momento dá pra perceber que nem estão junto com o grupo... O lateral direito de Michá-Marceda, não está por aqui, e nem o lateral esquerdo de Ilha e Formiga. Os dois não estão mais aqui nessa atividade. São as duas audiências que vem para anotar nitidamente que não participam da atividade. Aqui, o lateral do Sul, não está por aqui. Será encerrado preparado? Olhe para o outro lado, para a gente ficar mais com o nosso caminho. Obrigado. 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 Amém. 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 Amém.